De certa forma, agora uma boa notícia, depois de 15 dias de sequestro, o sogro de Daniel Cândido, que é o prefeito de São João Batista na Grande Florianópolis, foi resgatado bem em um cativeiro no Paraná. Dois sequestradores foram presos. João José Gonçalves, de 75 anos, foi resgatado na cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná. O cativeiro foi localizado no final da semana passada pela DEIC de Santa Catarina e pelo grupo anti-sequestro do estado vizinho. João foi encontrado sem lesões, alimentado e recebeu os medicamentos que precisava. Durante os 15 dias em que ele esteve desaparecido, os sequestradores entraram em contato com a família e pediram resgate de 8 milhões de reais. Dois homens foram presos, um mora no Paraná e o outro em São João Batista. Eles foram encaminhados para a DEIC da capital. Após o resgate, João falou com os familiares. E foi recebido na cidade por uma multidão e com festa. Aplausos. 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 Aplausos.